Olá, meu nome é Marcelo Prado, acabei de palestrar aqui no painel da Formobili para a Indústria do Futuro. Nós estamos mostrando um pouquinho os desafios que as empresas estão passando nesse pós-crise e os caminhos para poder agregar valor e aproveitar melhor essa pequena melhoria que o nosso mercado está tendo. Obrigado.